O governo do estado do Paraná vive uma crise financeira e isso tem afetado diretamente todo o funcionalismo. Todo o funcionalismo está com o terço de férias atrasado, com as promoções atrasadas, com as progressões atrasadas, com os quinquênios e anuênios, tudo em atraso. E nós estamos nos aproximando da data base e você deve estar preocupado com isso, com o que o governo te deve do passado e como que vai ser a nossa data base. Nós estamos preocupados com isso e por isso nós estamos chamando um ato dos servidores da saúde no dia 28 de abril, terça-feira, para falar diretamente com o secretário que cuida das finanças do estado, o secretário da fazenda. Não aceitamos os calotes do governo, não aceitamos que a data base não seja cumprida, não aceitamos a desculpa que o governo vive uma crise financeira. Nós temos os nossos direitos e nós temos que exigi-los. Por isso, o sindicato te chama dia 28 de abril, terça-feira, a partir de 8 horas da manhã, em frente à secretaria da fazenda. Vamos bater nossa panela, vamos pegar o nosso apito e vamos fazer barulho para que o secretário da fazenda diga que tem sim data base, diga qual é o prazo que ele vai pagar, tudo o que ele nos deve. Exige o seu direito, venha com a gente, só a nossa união pode mudar o que a gente vive hoje.